E essa é a ponto X informática, se você quer fazer bom negócio, pode correr, eles não querem perder vendas não. E até pediram pra você pesquisar, deixar ponto X por último. Vai chegar aqui e vai bater martelo? Verdade, pode pesquisar atrás do seu melhor orçamento, nós vamos fechar negócio aqui, vai ser com a sua máquina. Tem chimarrão aqui ou esse é papurado? Tem chimarrão, a hora que você quiser. É gaúcho mesmo de bom negócio? Verdade, vem pra cá, deixa eu fechar um baita negócio. Essa semana eu tô com um super pacote, Pente 1.4, última geração, com gravador de CD, DVD, monitor de 15 polegadas, impressora, jato de tinta, Lexmark e estabilizador. Só ligar e obter o preço na hora. Em até 24 vezes com a primeira pra até 60 dias na Serra de Jureia. 250-6198-2297.x